Música Olá telespectadores, bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. A gente se bem bem, e o programa da Né, a gente se oferece a Bota Bota Cira, informações importantes com o meu mundo, nem bem acontece durante a semana Né. Então, primeira notícia. Música Militar na entolo mate e a Síria, também ataque aéreo, a Rússia e Israel. Tude informação, nem besita a Rússia, a agência oficial Síria-Hateten, militar na entolo nem mate, sequência a Rússia, ataque aéreo, nem belança a Rússia militar Israel. Fonte militar não identificada, informa a agência sana, afirma que a agressão aéreo realiza os inimigos zionistas contra a região sul, onde resulta militar na entolo mate e que a cana e a soldado Ida não provocamos estrago material. Força Armada de Israel afirma que se aconsegue a Rússia e a Alba Irã-Síria, nem, também detecta material explosivo, nem coloca a fronteira de facto, e a norte de Israel. O Exército Israel divulga mensagem em Ida e a rede social Twitter-Hateten, que a Rússia e a Alba coloca explosivo improvisado, nem bicicleta alfa, onde atingi militar Israel. Também Israel responde ao ataque aéreo contra a Alba Força Kurz-Iran na Força Armada Síria. Primeiro-Ministro Benjamín Netanyahu-Hateten, Israel se da tolera qualquer ataque, nem belança a Rússia militar Irã-Nós Síria. Ia dar-ne Força Aéreo, hal o ataque significativo, a Força Kurz-Iran na Alba Militar Síria, nem. Ida-ne política clara, nem beha o lidera-ona Tinan Barak. A Ami se da permite militar Irã contra a Ami e a Síria. A Ami se da tolera, e da Né, não se da permite qualquer tentativa, rode hal o ataque a Ami-Russi território Síria. Se é mactenta hal o ataque a Sor Ami, nem a sécimo consequência. Força Kurz considera a nesta unidade elite russi-guarda revolucionária Irã, nem behaibain hal a operação militar externa. Nunimos, Israel declara e recomunicado Ida-Hateten, se da consegue harraja unha instalação no armazenamento, quartel geral no complexo militar, inclui bateria e missil União. O Estado Hebreu realiza un ataque aéreo no missil atosida reciba a Síria, desde inicio o Fundo Civil Iratina, de unrua sanulúra e sinida. Alvo se ataque, nem beha lança a Rússia militar de Israel, maga Força Armada Irã, no movimento Shita Hezbollah Libano, nem beha destaca e a território Síria, inclui o militar-governo Síria. Conflito e Síria acontece, também a repressão militar-governo a sua manifestação pró-democracia. Conflito nem atrai envolvimento russipotense e estrangeiro no grupo armada, onde resulta em Marijunatos Toulou-Mate no Ratocon e da Ressin deslocado. Portugal se estende a estado de emergência, tolero um ualo fulano em dezembro, também caso a infecção fom aumentar. Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, anuncio de prorrogação de estado de emergência na Lóronzano-Lurex em Lima, que se a rua aplica e a semana hoje em Lóronzano-Lurex em Rádio Fulangné, rodando o alargamento para a medida de ser contra o coronavírus. A estado de emergência nacional não está em vigor durante a Lóronzano-Lurex em Lima, se aplica a hora de escala, não se bloqueia o fim de semana e o município atosida se a Lóronzano-Lurex em Ida, ou se total município atos do Lualo. De decretar a renovação do estado de emergência das 0 horas de 24 de novembro às 23h59 de 8 de dezembro. Apesar de sinais de ligeira descida do indicador de propagação do vírus e de desaceleração do crescimento dos casos em concelhos em que se interveio há mais tempo, sobe o número de mortes, o número de cuidados intensivos, o número de internados em geral e poderá atingir valores máximos entre o final de novembro e o início de dezembro. Baseia-se na legislação portuguesa a estado de emergência limita a Lóronzano-Lurex em Lima, a bela estende indefinidamente o período de Lóronzano-Lurex em Lima. Ministro do Interior, Eduardo Cabrita, a detem-se para o Parlamento. A estado de emergência provavelmente se renova a foi em Lóronzano-Lurex em Dezembro. Portugal, nevejone habitantes, estou com a Lóronzano-Lurex em Cia, resiste caso de infecção de Covid-19 a mutação de reação de atos de rua em Lóronzano-Lurex em Cia, atos de rua em Lóronzano-Lurex em Malu, não mate quase a região de Lóronzano. O número não é relativamente que comparar a Ronação Europeia, mas se a falta aumenta, não coloca o sistema de saúde e a pressão em Láronzano. Portugal, se bando viaja em doméstica, não está com a escola, bem-heira, está com a Lóronzano-Lurex em Natal. Em todo o território do continente, entre as 23 horas do dia 27 e as 5 horas do dia 2 de dezembro e entre as 23 horas do dia 4 e as 5 horas do dia 9, vigorará a proibição de circulação interconselhia, com aquelas exceções já conhecidas, de pessoas que se têm que deslocar designadamente por motivos de trabalho. Determinamos, por um lado, a suspensão das atividades letivas no dia 30 de novembro e no dia 7 de dezembro, em todos os níveis de ensino, e também a tolerância de ponto para a administração pública e apelamos a todas as entidades patronais do setor privado para que suspendam a sua elaboração, tendo em vista a podermos ter, no início de dezembro, quatro dias com um ritmo de circulação francamente diminuído. Se me pergunta se no Natal vai virar o estado de emergência, eu ficaria muito surpreendido se no Natal não houvesse estado de emergência. Seria uma evolução absolutamente extraordinária da pandemia que nos permitiria que não haver estado de emergência no Natal. Ninguém hesitará a adotar as medidas que forem necessárias para travar a pandemia. Mas também ninguém. tem vontade, desejo, de adotar mais do que as medidas estritamente necessárias para poder controlar a pandemia. E a restrição é que a escola rota se está em uma luta em uma feriagem nacional. Na atividade de negócio tem que estar cedo, mas bem, o governo de Portugal contém o russo do empregador atua o incentivo para o trabalhador se está em uma luta de viajar. O uso obrigatório é o máscara e o fato em público e o centro comercial não é o serviço do fato. O governo se aumenta o serviço de verificação e garante o trabalhador se está em um serviço da vida do Bicicmalo. Tua dados do Ministério do Saúde do Portugal atudo, o número de casos de infecção aumenta significativamente desde o final de setembro e a taxa média diária aumenta o número de casos do tempo de verão para o Rio Nen e a semana de Rirag e Cusné. Dados do Centro de Prevenção no Controlo Moras Europeu confirma Catec, com o número de casos cumulativos que é o marido atucida, Portugal ocupa a posição da Ritu, com o número de vítima mortal Portugal ocupa a posição em Ressinrat. Índia sofre da inundação no Animbot causa o ciclo Nivar. E a quinta-feira madrugada o ciclo Nivar atinge a área de Siria e o estado Tamil Nadu sudeste de Índia. Tempestade na velocidade de Airone na Kunho Tahu causa o ciclo Nivar. E a redor do capital do estado Senai sofre a inundação no Animbot. O ciclo Nivar está em a categoria ida com a tempestade ciclônica severa o ciclo Nivar. Tamba impacto o ciclo Tropical Estrom Ersig. Departamento Metrológico Indi Ateten e a possibilidade de uma barra se retan estrago e a cota de electricidade não há barra mas se torna em Liliu e a costa sudeste de Índia. Ato evita a vítima mortal se desastre na autoridade local evacua onde a região de a área Cidanebê desconfia o risco do desastre. O ministro do Gerenciamento do Desastre do Estado do Tamil informa que o Reuters Katak é o Rio de a transferir o campo refugiado região da Atos Lima San Nul Res Austrália desculpa o povo Afeganistão também o assassinato ilegalmente do cidadão civil. A região Rua San Lu Res Nen governo austrália lançou uma investigação do elemento de forças especial na região militar de Afeganistão entre a região Rua Lima e a região Rua San Lu Res Nen a foi notícia para o Rua local militar australiano com o cidadão civil B6 Katnulu A notícia Rua local responsável militar australia Angus Campbell reconhece que a relator investigação é uma evidência confiável que o militar australiano Rua Nul Res Nen Lima que o cidadão civil Nul Res Nen Sia Campbell reforça a defesa australia nena que o desculpa o povo Afeganistão para o povo Afeganistão para o povo em nome de Astrálias Forças Afeganistão a reforça a defesa australia nena a Rua desculpa sincera não sem reserva para qualquer irregularidade que o comete os soldados australianos Rua retou diretamente a ONU com o neomólogo Afeganistão General Zia para transmitir mensagens nena a Rua que dene la respeita ba confianza nebe povo Afeganistão para o Miami o suami basira na nação rua de tolun sira chefe força defesa australia nena tutan a Rua com membro força especial Rua Nul Res Nima acusado má conduta ba incidente Rua Nul Res Ntolo que foi res imento força armada no governo australia nena Naren suspeito assassinato se encaminha para o investigador especial australia que determina se evidência suficiente que processa caso nena militar australia mos ralou na revogação ba medalha balum nebe atribuí ba força opressão especial nebe ralo serviço e Afeganistão entre Rua Nitu no Rua San Nuno Sintolo rafo em ataque terrorista e lor San Rua Sintolo setembro Rua Ida Governo Austrália ralou com o soldado rio ronul ressen em Afeganistão ralou com os Estados Unidos no aliado Siraceluk luta contra Talibão Al-Qaeda no grupo extremista islâmico Siraceluk Brasil simulote vacina da Ruluc com o de cura coronavírus Brasil nebe considera nessa nação unida e o mundo nebe afetado liu da pandemia coronavírus simulote vacina da Ruluc Novak desenvolve esse laboratório chinês no toma uma pesquisa clínica fase final Turquice Airlines transporta vacina em forma de comunicar o Ida at tránsito entrega vacina para São Paulo Brasil Funcionário Turquice Airlines transfere Pekin capital China para Istanbul Turquia no armazén inteligente com temperatura controlada Funcionário Nehatut Antankat vacina Nebe Haruka São Paulo Neham Contentor Rito Temperatura Controlo Ativo Peso Cargo Rússi Vacina Neham Tonellada Tolo Inclui Contentor E a início semana Governo Brasil Anuncia Onacat Se a Rú Importa Vacina Sinovac Da Ruluc Cusicina Am Tonellada Estou Contra Covid-19 Diretor Centro Biomédico Rússi Instituto Butantan São Paulo Dimas Covas Colia E Audência Congresso Ateten Instituição Nesse Reincat Instituto Butantan Se organiza Teste Vacina Fazer Tolo Brasil Tamba Resultado Preliminares A Tudukat Caimuruk Perfil Excelente Segurança Brasil Considera Nessa Nação Nebe Caso Coronavírus Boda Tolo Mundo Tamba Atrae Tebes Empresa Farmacêutica Mundial Barral O Parlamento Japão Declara Emergência Climática Rafa Governo Define Meta Zero Emissão Membro Parlamento Japão Declara Emergência Climática Lirou-se Votação Simbólica O Objetivo Atualmente A pressão Ação Cira De Combate Aquecimento Global Emergência Climática Aprovado Rafa E Fulankoto Governo Japão Compromete O Cronograma Zero Emissão Declaração Emergência Não Vinculativa Propõem Os Grupo Legislador Multipartidários Tamba Considera Mundo Enfrenta Crise Climática Rodeamos Desastres Inundação No Incêndio Florestal Legislador Governante Partido Liberal Democracia Resolução Importante Rode Haturo Bom Mundo Cata Japão Atrasado Luta Contra Aquecimento Global Deputado Afirma Resolução Nesta Nesta Maneira Ida To Haruka Mensagem Ban Mundo Cata Parlamento No Governo Japão Continua Firme Rodilore Sociedade Livre Rosicarbono Meta Japão Nesta Neutralidade Carbono Se o que dá Lama Indústria Nuclear Atos Funciona Fale Afo Imparado Durante Década Ida Tamba Desastre Fukushima Nuclear Fornece Electricidade Japão Quase Por Cento Tolo Nulo Ia Nebe Molo Acontece Desastre Fukushima Nessa Ne Ia Reator Operacional Muto Clima Nudo Resin Hat Mabe Agora Ia De Reator Rua Moc Funciona Hare Os Padrão Climático Nebel Hanesa Ona Inundação E Europa Nebe Associada A mudança Climática Obriga Governo Roto Iamundo A Medida Prevenção Rolais Mas Que Pandemia Coronavírus Continua Infeta B População Mundial No Agrava B Recursos Cira Qualidade Ar Ia Índia La Saudável Causa Rússi Sunur Rai Arbeiro Equipa Antipolução Índia Tone Fata Impolição Ar Rode Ha Sai Foto No Halo Ligação O Corpo Bombeiros Local Hode Amate A Hode Provoca Polícia Ar Equipa Composta Funcionário Basic Hade Nulo Hode Halo Serviço E Treino Hode Introduz Regra Polícia Hode 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 não é ambientalista no Autoridade Local continua tudo lima no Fosal Abamalo. Autoridade local até tem poluição não é acontecer também com o estado vizinho de Sunorai, o de Cuda, Siranea, Produto. Mas o ambientalista sujeira a culpa não é atribuir a poluição não é mais uma. O fundador em Zeno Ambientalista Anil Sor considera Autoridade Nova Delhi que acusa a poluição não é mais uma com o estado de Sunorai, não é ser uma política que atrai em selo com atenção. A polícia não tem que se Schallien ainda se interessar. A polícia não tem que se desviar em que atenção, como durante a chacete, não é uma política e atrai. Então, a polícia não tem que se desviar. Então, a polícia não tem que se desviar em que seines a concorra e não tem que se desviar. Então, ossesirão são. A polícia não tem que se desviar. A senhora da Rússia Partido AAM, AADMI, Nimbakair Poder e Renovadele Hateten, Governo Central precisa ralou esforço para cliutã, onde garante o estado vizinho, Hanesan Haryana, Punjab, no Uttar Predex, foi de medida sério, a soro indivíduo Nimbakair, Sunuray Arbiru. A poluição, por causa do estúbilo burning em Punjab e Haryana, é uma força. A ONU, o Governo Central, precisa e garantia que o governo Haryana, o Governo Punjab, no Governo Uttar Predex, precisa e garantia que o governo Haryana não se agregue com isso. É uma tática de atenção e diversão. Metade da Rússia polícia no ar nebe afala um capital nova dele, Hanesan resultado, Rússia emissão nebe, mais Rússia transporte público no privado, lixo tóxico, suarcida nebe, mais Rússia indústria kik, no Rai Rahu nebe, mais Rússia projeto construção. Tailândia no Malásia, Rússia Ba Apek, estabelece comércio livre no aberto, o rode impulsiona recuperação econômica. Primeiro Ministro Tailândia, Prayut Chao Cha, elege a resposta Apek no ASEAN, que controla o coronavirus no impulsiona economia. Prayut, elege a discursos reuniões virtual entre líder Apek, Rússia Rússia, e que a Kuala Lumpur apresia o estabelecimento reserva suprimento médico regional ASEAN no centro ASEAN em emergência sauda pública no moras emergência. Sefi governo Tailândia, considera cooperação entre Apek e ASEAN, a nessa iniciativa oportuna para combater a Covid-19. Governante não vai enfrentar ela para o protesto nacional dos estudantes universitários, exigindo a demissão, até que o amor se faz a expansão econômica depende do setor privado. Ex-comandante militar Tailândia afirma que o governo só for a solução que estimula a economia, mas o setor privado maquinha papel importante que reconstrua confiança no amor se faz o investimento, não cria campo de trabalho. Executivo, o Estado-membro da organização reafirma o compromisso com o sistema de comércio multilateral com o investimento livre no aberto. E a Sorin Seluk, Primeiro-Ministro Malásia, Muhaydin Yassin, o líder da Ásia Pacífica, atuada que tem diferença comercial onde o serviço hamutu não estabelece comercio livre no nível de apoio à economia global nem afetado pela pandemia do coronavirus. O líder da Ásia Pacífica e Econômica do Cooperation, a APEC, na enrolau resíndida inclui o presidente Estados Unidos, Donald Trump, o presidente China, Xi Jinping, reafirma, com o primície do que se ele utiliza a política comercial protecionista. E a comunicado conjuntamente, líder Cira reconhece a importância do ambiente comercio, no investimento, e da nível livre, aberto, justo, o discriminatório, transparente, não previsível, onde impulsiona o crescimento durante a crise. E a tira, o líder da Ásia Pacífica aconsegue assim a acordo formal ruma, como a negociação interrompe o desentendimento quando o comercio no investimento entre Estados Unidos e China. O nome da Cira, o que é um ano em Chile, falha realiza se meira e também a Sáu enfrenta o protesto nacional. Se meira, a APEC e a tira e realiza virtualmente Badauluk e a Malásia tamo a pandemia coronavírus interrompe viagem internacional. APEC a cooperação econômica Ásia Pacífico haria atinan reunidato se a valor recensia conia sede e a Singapura no dar fórum econômico nebe composto se nação grono recensida nebe localiza a Ásia Pacífico. A existência e a organização ne, onde promove livre comércio na cooperação econômica e a região Ásia Pacífico. Líder G20 promete cerrar o esforço de garante acesso equitativo para a vacina COVID-19. E a declaração final se meira virtual nebe marcado o tom consensual o anúncio concreto o dirigente Sira Rússia G20 compromete cerrar o esforço de garante acesso equitativo para a vacina contra o coronavírus. Documento final nebe apresenta Rússia G20 até tem líder Sira e a organização nebe se ele desiste esforço ruma ou de garante acesso acessível no equitativo para a vacina teste no tratamento para o marco e o encontro nebe define Moscata que atina de Rua Rua no Rua em Rua em Tolo Indonésia Maksai Uma Naim para o encontro de Rua G20 no Iatina Antir mais lidera Rússia Índia Iatina Nesse mira a internação potencial econômica mundial Rua Nulo realiza desde Rússia Online no lidera Rússia Arábia Saudita mas veximo crítica Rússia Organização Defesa de Redes Humanas E a momento nebe pandemias amate uma ematoconida ponto rat e Ramundo Tomac Presidente no Se Festa Rússia Organização afirma ser apoia totalmente o dispositivo nebe montado as organizações Mundial Saúde onde assegura a vacina ne label destina de nação ricosira Membros G20 promete se responde positivamente a necessidade de financiamento e o momento nebe nação balu na campanha de vacinação no Escalabot Estados Unidos América anuncia que a meado dezembro se a ru na campanha de vacinação da Hulu Laboratório privado no Estado dos membros G20 compete durante a lorongida que declarar o progresso futuro vacina Dirigentes da Organização Unel menciona explícitamente montante dolares reclamam a pandemia Nova Gales do Sul ou Victoria o que falo fronteira tamba caso coronavírus o menos Estado Rua nebe a população Barak de Austrália e segunda feira decidir o que falo fronteira afo entaca quase fulangrat o que impede infecção coronavírus da rua no nebe lhe radia fala e perspectiva recuperação econômica normal no Olalais Nova Galas do Sul Vitória ataca fronteira desde início fulang julho o que controla o assurdo covid-19 e Melvin capital Vitória o levantamento por visão a moço celebração e a cidade fronteiriça e motorista cruza fronteira no aplauso residente fronteira além de cidade um balão preparados boas windas e aeroporto Sidney ou de faça zero no B5 fila hos de Melbourne oh it's fantastic yeah oh it's fantastico sim how atene how hen cleurona entang it ane dia mas que ame adormi Vitória may be ame se passa la ferias here so we'll do a holiday here for a while how be le visita how ne ame ben hira how precisa la preocupa ben hira ma kaufila un ne mas gobernadora nova college do sul gladys brasilian hat etan mas que loco na fronteira entre estado rua may be hoso ba cidadão hot ato cumpre na fat in barregra prevenção covid 19 ne be estabelece on hoso goberno federal well as said yesterday never ever want us to be in a position ever again sol no ba povo australia kata nova galish do sol ne resiliente amy a sistema saudi ne be kapash los ya forza policia ne be kapash no amy ni a strateja ma garante boto be loco possible no labili ha kido ho forma segura ho si covid 19 tambani favor ida halote instruz son be of se possible without going backwards in a covert safe way so please please keep following the instructions we're putting forward bando atividade religiosa rode controla covid 19 sarani católica franca libro malo ira praça versailes bese capital paris rode protesta contra restrição covid 19 tamba bando realiza missa igreja manifestante usa máscara aqui lernobas liman russi praça versailes manifestantes lubo kida lau aito catedral saint luiz polícia franca bando manifestantes ne organiza russi sarani católica paris mas manifestante balo e a cidade nantes realiza missa ira fatta em público nesta nação unida rode contra medida restrição nesta parte ira se bloqueou o lockdown se permanece vigor desde lorantoluno do outubro bando sarani sirah libur malo ira fatta religioso tamba preocupa catac virus covid 19 bela espalha hola la fatta siraceluk e inicio tinane sarani católica ira nação nere realiza reunião religiosa bote ira cidade malhaus resulta aglomeração bote da covid 19 durante onda infecção badahul que acontece fevereiro no março e a capital paris polícia intensifica o controlo cada fim de semana o nível for garantia para habitantes ira cumprir a regra bloqueio o lockdown número cumulativo caso covid 19 a França agora ultrapassa o autora de França relata total infecção confirmado número número hospital no lar idosos em que em a hora sur sur a hora porta voz goberno grabel atal at 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 portavoz ne afirma e a semanou em presidente emmanuel macron se dirige discurso nacional ridiculia con a situação coronavírus e a França Donald Trump for instrução para minha equipa prepara transição poder para Joe Biden residente na comunidade será segura no laran durante a pandemia. Na verdade, a gente reserva um momento de reconhecer que a gente está em casa na cidade natal. Mas, a gente agradece pessoalmente para a gente que está fazendo o nome de Miami, o seguro, na cidade de Delaware, e a gente está em casa. Mas, a gente está em frente desde o início. A medida de que a gente avança, a gente está em casa no inverno, e, no caso hospitalizado, a gente aumenta. A gente está em casa, a gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa. A gente está em casa, e a gente está em casa. Eu estou ouvindo você e estou trabalhando, e é a primeira parte que você tem, uma vez que você está em casa. Durante a campanha presidencial, Biden, a gente está em casa, e 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 a gente está em casa. A gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa. A gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa. A gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa. A gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa. E a gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa. E a gente está em casa, e a gente está em casa, e a gente está em casa. nação de graça. E a semana ida e custa, epicentro de pandemia nos Estados Unidos, a rua muda drasticamente, e a cidade de Mid-West, no Roque, mais lidera caso de infecção. Desde o início da pandemia, caso de infecção for um coronavírus nos Estados Unidos, ultrapassa o NABATO, com o Sanlores em rua, no NUMERU MATE, LIU ONARRIJU ATOS RUA, LIMA, no Lores em Lima. Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, promete cerrar a cooperação de a entidade rota de luta contra a crise Covid-19. I want to thank all the folks for joining us, for everything you're doing. How ha a carac agradece by em hotu nebe hamutuk ho'ami by bot hotu nebe imihalo hode mantene residente no comundade Siraia Seguru Nilarang durante pandemia neem. No how ha a carac reserva momento idane hode reconhece sa'edmac que é a cidade natal. Mas eu quero agradecer pessoalmente para a gente que está fazendo o nome de Miami, o seguro, que é o nome de Delaware que está na cidade natal. Mas isso é o nome de uma linha frente desde o início. A medida que está avançando é o nome de São De Graça no inverno, no caso hospitalizado, o nome de uma cidade natal. Como eu quero agradecer a gente que está fazendo a gente no serviço com a gente. A gente tem a prioridade que a gente tem que ter. Durante a campanha presidencial de Nenre Rua Rua Nulu, Biden hala crítica na casa sobre a resposta do governo Donald Trump na pandemia. A infecção do coronavírus e o território dos Estados Unidos continua fora do controle sobre a pressão para o Serviço de Saúde, também o Hospital Sira e a Nação Unida na conta do paciente com a Covid-19. A especialista da saúde pública preocupa a infecção do coronavírus se continua a aumentar, também a fulano, americano, toco, niderece, prepara a relato ao viajar no nosso rumo com a família que celebra a nossa nação de graça. E a semana ida e custa, epicentro, pandemia dos Estados Unidos, a rua muda drasticamente e a cidade mito-oeste, no roque, mas lidera a casa de infecção. Desde o início da pandemia, a casa de infecção o coronavírus nos Estados Unidos ultrapassa o nabató com o sanulures em rua, no número mate e o narijam atos rua lima no lures em lima. Caso de infecção do coronavírus e a segunda-feira indonesia sofre o acontecimento no nabató no tristes tamo caso o infecção do coronavírus ultrapassa o nabató atos lima. E a capital é a carta, a restrição social não é relativamente flexível, não se vigora tolouro nem fulano dezembro, a loloza baractaca não afeta mais no mercado tradicional será. Ahmad Rozali, nuder komersian terupa iam mercado tanah aban Jakarta gobernu faia combate coronavirus no comunidade di barack makole ono horis trisang kalau menurut saya mungkin pemerintah juga kurang serius terus masyarakatnya juga udah jenuh kayaknya gitu kan dengan covid ini jadi orang udah sekarang udah kayak gimana lah pasar udah keadaan sepi gitu yang belanja jadi makanya orang udah kayak ini jadi apa sepulang terdampaknya ya ekonomi kita makin merosot dari daya jual beli juga sangat jauh 90% hilang kita ya karena orang kan di hawanya ketakutan gimana ya jadi kita mau usaha apapun sekarang jalan buntu dibilang ekonomi Indonesia merosot 100% merosot kalau untuk saat ini masih khawatir karena kayaknya kalau namanya vaksin kayaknya butuh butuh pantauan lebih lama gak sih gak langsung ada obat takutnya ada efek sampingnya buat manusia kan atualmente provavelmente se aumenta significativamente. A China garante a economia nacional se recupera e atina oi, mas que o mundo enfrenta ela com a pandemia do coronavírus. O governo China, aliás o primeiro-ministro, o líder que a atividade econômica e a nação se fila a nível razoável e atina oi, mas que a pandemia do Covid-19 afeta o crescimento do produto bruto interno. O governo China está no ponto de vista, a banheira participa e a conferência da imprensa o líder do China Sambotnen, incluindo a Organização Econômica e Financeira Internacional e o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Agora, a atividade econômica e a gente tem certeza que a confiança que a economia China pela alcança o crescimento positivo e atina oi, mas que a economia China baseia para a humanidade atual será a Rússia operação, volume físico, Rússia e China. A minha reina é a fila para a faixa operacional razoável e atina oi, mas que a economia não é mais. Macropolítica será, Rússia e China se mantém continuidade e efeito na sustentabilidade. China considera nessa nação neve a economia boa da rua que é mundo e a neve durante a fulancia da Rússia, Rússia e Rússia e Rússia, Rússia e Rússia e Rússia e Rússia. O crescimento econômico aumenta por 0,7% no produto bruto interno do trimestre da Tolo, saiba por 104,9% cada tina. E a tina, China lança uma estratégia dupla circulação para reduzir a independência da mercado na tecnologia estrangeira, para desenvolvimento logo prazo. Durante o encontro, mesa redonda com a instituição internacional NEN, neve a conta a Moscou com a participação com a organização do comércio mundial na organização e cooperação no desenvolvimento econômico. Primeiro-ministro, China promete se continua o implemento de política fiscal ativa na política monetária estável. União Europeia até tem negociação Brexit com o Reino Unido e Rona progresso. Presidente Executivo União Europeia, Úrsula von der Leyen, até tem, União Europeia o Reino Unido e o progresso dia com a futuro relacionamento, inclui questões difíceis de Sira, nessa demanda da União Europeia, nem com a garantia de igualdade e condição. Von der Leyen, com a questão, não é? Molo que reunião entre líderes Sira, o se organização de 2020. After difficult weeks, with very, very... Há foi na semana difícil, o progresso barra, que não é, não é, não é, não é, não é? Barra, que li o tan, o arquivo importante Sira. Né dia, claro. Ita se iha questão difícil, tolu, haneçam governação, pescas no igualdade, condição. Mãe be, ia estrutura igualdade, condição nenha laran, ia o no progresso. Haneçam ia questão auxílio estatal, mãe be, se falta metro balun, ba ia linha cegada. Então, se iha tan serviço barra. para a linha fina, então ainda há muito trabalho para fazer. A União Europeia apresenta a proposta da Estratégia Farmacêutica. Comissária União Europeia Estela Criakides Margarita Sinas apresenta a proposta da Líder Europeu, Sira e Bruselas. Durante a apresentação, Comissária Saúde Estela Criakides proposta o objetivo de facilitar o desenvolvimento e a distribuição de produtos farmacêuticos para o Estado-membro no Lourdes Enquiteto. A Estratégia Farmacêutica de garantir que a Europa saia de San Fátim para o desenvolvimento do medicamento, a fabricação no disponibilizado, a forma acessível para o paciente, que precisam, independentemente, que precisam de uma União Europeia. que precisam de uma União Europeia, regardless of where they live in the EU. No Nemos, e Sina Satetan proposta de que aumenta a competitividade da indústria farmacêutica europeia no insato responde à necessidade da Europa na crise da Covid-19. O objetivo de que se medida é que atua menos escasse crônica na medicamento na interrupção comercial nem é associada à prohibição à exportação em Morroque. Documento de organização declara que a Comissão União Europeia recar que implementa procedimentos nele-alais ou de produz versão genérica medicamento para cada Estado-membro Sira sem autorização ou se autor patente. Primeira-ministra Nova Zelândia inicia oficialmente o mandato da RUAC. E a quinta-feira o Parlamento Nova Zelândia para o Alemano Loura Sintolo inicia oficialmente o mandato FUN ou de marca início a governação e a diversificação do União e a história em Nova Zelândia. Membro do Parlamento de Jirac formalmente emposado na carga FUN na quarta-feira e a abertura do Estado do União Europeia e a marca início do Primeiro-ministro Jacinta Ader no mandato da RUAC. Gathered here, today, we have a wide range of community. I will be faithful e a Assembleia Nova Zelândia Partido Trabalhista, para a área de la RUAC. Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info www.mesmerism.info